Produtores rurais e empresas que compram produtos agrícolas de pessoas físicas podem se beneficiar do Programa de Regularização Rural. Com ele, o governo federal vai permitir o parcelamento das dívidas previdenciárias vencidas até o dia 30 de abril deste ano. Os débitos vão poder ser parcelados em até 180 meses, com redução de 100% nos juros e 25% na multa. A medida vale para grandes e pequenas empresas e produtores, mas quem tiver dívidas de no máximo 15 milhões de reais recebe ainda mais benefícios. Esse programa beneficia desde o pequeno produtor rural pessoa física, a pequena empresa que adquiriu, até a grande empresa. Sendo que os pequenos, aquelas dívidas até 15 milhões de reais, nós temos uma condição favorecida, que é o pagamento com base em um percentual, 0,8% da receita bruta, de forma que não comprometa essa capacidade financeira, o fluxo de caixa, enfim, que esse pequeno produtor possa continuar investindo no seu negócio, na sua produção rural. 18 mil contribuintes e 17 bilhões de reais em dívidas. Esse é o cenário que fez com que o governo autorizasse o refinanciamento desses valores em atraso. A expectativa é que sejam arrecadados 680 milhões de reais em 2017 e outros 570 milhões no ano que vem. A Receita Federal garante que a medida favorece não só o contribuinte, mas também a economia do país. Para o governo é um aporte de receita e para a empresa e para o produtor rural pessoa física, é a possibilidade dele regularizar esse passivo, que está sendo discutido há vários anos na Justiça, regularizar de uma forma suave, de uma forma alongada em 15 anos, permitindo que ele tenha sua regularidade fiscal, ele continue contratando com empréstimos com o setor público, enfim, é bom para os dois lados adentrar nesse programa. Para esta advogada tributarista, o programa de regularização rural é uma ótima oportunidade para quitar dívidas e ficar em dia com a Receita. Em uma situação normal, ele não poderia parcelar dessa forma e com esses benefícios, então com certeza é interessante sim, quem está em débito regularizar é uma boa oportunidade. A advogada sugere que os agricultores e compradores estejam atentos a alguns detalhes. Tem que levar todos os documentos das dívidas existentes, verificar essa situação de até quando ele tem a dívida, porque aí, ou seja, ele só vai poder aderir às dívidas vencidas até o dia 30 de abril. A partir daí, ele também tem que regularizar as suas pendências, então tem que observar bem essa questão e verificar situações em que essas dívidas estejam sendo discutidas na justiça. Porque em algumas situações, essas dívidas discutidas na justiça têm depósito judicial. E aí, com esse depósito judicial, você também pode, de repente, utilizar esses valores para poder pagar. E aí, com essa dívidas, você também pode, de repente, utilizar esses valores para poder pagar.